Oi gente, eu tô aqui pra conversar um assunto sério, então, todo mundo ainda tá falando, tipo, o YouTube vai mudar, então, o canal dele vai mudar também, e o meu também. A partir de janeiro, o YouTube vai proibir aquelas pessoas de gravarem, eu acho, de infantis e guaxas, guaxas, de guaxas, entendeu? Então, eu não, então, acham que, tipo, eu sou de criança, eu sou para crianças, mas eu não sou para crianças, por quê? Porque meu canal aqui, ele só é para maiores, maiores que podem compreender meu conteúdo aqui, porque, tipo, às vezes tem muito de boa, às vezes tem ruim, às vezes tem assustador, às vezes tem triste e horroroso também, então, quando é para crianças, assim, eu acho que tem crianças que assistem meu canal o dia todo, ou talvez às vezes, mas, sinto muito a dizer que não é para crianças. Eu sinto que, tipo, meu canal vai mudar um dia, eu, vai acabar meu canal, eu, e, tipo, eu, precisamos impedir que o YouTube não mude, e, essas coisas não aconteçam. Então, divulgue os canais aí que tiver com perigo, e etc. Então, tchau, ou um adeus.